Brasil deve duplicar a sua capacidade de construção de submarinos e também aumentar as capacidades de construção de submarinos nucleares. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Geomilitar BR. Tornou-se público a informação através da mídia nacional que o ministro da Defesa, José Múcio, está entrando em contato com a liderança do governo e também o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para obter recursos para o aumento das capacidades de construções navais dentro do Brasil, utilizando o complexo que já é usado para construir os submarinos atuais, submarinos esses que são das classes nucleares e também das classes diesel elétrico. E o Brasil hoje é um dos países com maior capacidade de construção no mundo, tendo um gigantesco complexo no estado do Rio de Janeiro. Sendo assim, além dos submarinos da classe Álvaro Alberto, esses que são nucleares, o Brasil também quer construir vários submarinos convencionais diesel elétrico para o mercado nacional, ou seja, para usar na marinha do Brasil, ou mesmo para vender para nações amigas, assim aumentando e duplicando a capacidade industrial nessa área feita pelo Brasil. O Brasil hoje é referência global na construção de submarinos, tendo um dos maiores complexos do mundo, além também de possuir uma das melhores tecnologias no meio, fazendo submarinos tanto convencionais quanto o mais poderoso de todos, o submarino nuclear, que deve ficar pronto nos próximos anos. Houve alguns atrasos, também alguma falta de investimento nos últimos anos, mas segundo a reportagem, o Brasil espera sanar esse tipo de problema em pouco tempo. Estamos acompanhando, muito obrigado e valeu!